Olá, bom dia gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu quarto do meu hotel aqui em Capri e vou fazer um pequeno tour pra vocês, tá vendo? Pode entrar! Então gente, como dá pra vocês verem, o hotel é grande, é como se fosse um apartamento, os quartos de hotéis normalmente são menores esses aqui, pronto, não são grandes, mas são médios, até porque hoje, agora eu tenho que estar com meu filho então eu precisava de uma suíte um pouquinho maior enfim, aqui é a casa de banho, o banheiro, tá? Pronto, é um banheiro normal, não tem nada de mais é onde eu deixo minhas coisas organizadas, que é, aliás, eu tento organizar, não é muito fácil é onde eu ponho meus cremes, minha maquiagem eu tento deixar sempre as maquiagens que eu uso mais no dia a dia separadas senão eu fico ali sempre à procura de tudo e nunca acho nada aqui são os meus cremes básicos de dia a dia como eu já havia falado pra vocês em outro vlog eu tento comprar esses cremes pequenos pra poder, pronto, não pesar muito na viagem mas tem outros que eu não abro mão de trazer grande que são cremes, assim, de corpo eu prefiro sempre trazer o grande, porque eu uso muito então, se eu colocar nesses potinhos pequeninos, assim, não funciona pronto, gente, coisas normais, né? Escova de dente, pasta de dente essa aqui é minha bolsinha de maquiagem, que eu já tinha mostrado pra vocês em outro vlog medicamentos, eu não viajo sem isso pronto, agora eu vou pra outra parte com vocês, tá? não reparem, tá um pouquinho desorganizado porque eu fiz algumas compras, as sacas ainda estão aqui eu vou jogar fora, mas ainda não tive tempo de fazer isso algumas coisas eu levo vocês me perguntam muito pelas caixas das minhas bolsas principalmente da Hermes eu levo, tá? não são todas de sapato, assim, às vezes eu não levo mas das bolsas eu costumo levar e levar na mão, tá? pronto, aqui estão as minhas malas algumas não estão aqui, estão lá embaixo porque eu tenho muitas e se ficar todas aqui o quarto fica todo ocupado com malas, tá? eu tento fazer o mais cozy, o mais confortável, assim, possível deixar como se eu estivesse em casa porque afinal eu vou ficar aqui por 10 dias então eu não gosto de sentir que eu tô... pronto, que eu tô no hotel gosto de sentir que eu tô confortável, que eu tô em casa então eu tento arrumar da melhor maneira possível então, vou dar a continuação isso aqui é tudo pra lixo, gente essas bolsas, essas caixas aqui eu separo quando a senhora da limpeza vier vai tudo pro lixo então, eu tento fazer de uma maneira pra ficar as coisas bem distribuídas bem organizadas porque eu não gosto de ver minhas coisas todas bagunçadas então, como eu faço em casa eu separo as roupas que eu pretendo usar nos próximos dias ou no próximo dia eu já separei algumas peças aqui porque provavelmente a gente vai em um passeio vai jantar, enfim assim pra mim fica muito mais fácil então eu não fico indecisa quando eu vou escolher a roupa porque se eu não fizer isso eu fico muito indecisa eu não gosto eu se eu tiver que experimentar pelo menos duas peças pra ir um jantar eu já me sinto mal fico mal humorada eu já acho que não tô bem não sei eu não gosto eu gosto de escolher um dia antes ou algumas horas antes e acabou pronto aqui estão algumas peças aqui na cama exposta porque eu tô separando a gente vai fazer amanhã um passeio de barco e eu trouxe muitos biquínis que eu não dou conta nem de usar a metade mas eu vou tentar usar alguns e eu tô separando separei aqui alguns alguns eu vou fotografar outros pra bronzear na verdade porque eu não consigo ficar bronzeada de maior né gente então tem que usar mesmo biquíni mas eu amo maiô eu prefiro maior do que biquíni mas infelizmente fica uma marca horrível e é só pra passear mesmo não dá aqui gente no chão que eu esqueci eu passei por aqui são os sapatos e por que que eles estão aqui do lado de fora pra mim é muito mais fácil mais confortável ver aqui olhar são tão parecidos uns com os outros que eu só escolho pela cor dependendo do que eu tô vestida é muito mais fácil não cabe também todos ali dentro é porque eu tô dividindo com meu marido com meu filho esse sapato preto aqui da Balenciaga não é meu é do meu filho que ele comprou ontem fiz tênis algumas bolsas ficam assim mesmo essa daqui da Gucci também é do meu filho não é minha enfim agora eu vou mostrar a parte que vocês devem ter mais curiosidade que é a parte do closet do guarda-roupa é um guarda-roupa normal né gente eu separo igual faço em casa eu tento separar assim as roupas que eu vou usar de dia e roupas que eu vou usar à noite e conforme as minhas roupas vão ficando sujas eu coloco dentro de uma mala só e pra já eliminar aquelas roupas porque eu não vou usar eu não vou repetir e vai ficando mais leve o meu guarda-roupa eu acho que pra mim a melhor maneira de de organizar quando a gente tá no hotel é fazer isso então eu coloquei esses vestidos aqui que eu ainda pretendo usar não sei se vou usar todos enfim de noite né essas partes esses aqui são mais de dia enfim aqui são as minhas bolsas é eu não pretendo eu não gosto de deixar dentro do saquinho da Dust Bag porque eu tenho muitas e viajo com muitas né é outra curiosidade que as pessoas me perguntam muito como é que eu faço com as minhas bolsas eu venho com as minhas bolsas na mala de mão eu não carrego minhas bolsas no porão de maneira nenhuma é claro por quê? porque eu tenho a mala do meu marido 10 quilos tenho a minha a do meu filho nesse caso então distribuo ali entre nós três e a gente consegue eu consigo trazer tudo e consigo organizar muito bem e atenção né gente eu tenho uma imagina eu tenho essa bolsa aqui que é maior eu pego essa aqui pequena passo o plástico coloco na Dust Bag e coloco dentro dessa um exemplo e isso é só você usar um pouco de imaginação você consegue carregar tudo porque as pessoas tem muito essa curiosidade porque vê nos vlogs e assiste também no Instagram que eu troco de bolsa todos os dias é verdade mas eu tento fazer uma manobra ali para colocar tudo dentro da mala não é muito fácil mas eu consigo e todas essas bolsas são as que eu estou usando no momento não é embaixo ali tem os sapatilhos os tênis do meu filho inclusive tem esse aqui que eu achei muito interessante que ele comprou aqui em Capri pronto o tênis é um valor se você quiser fazer o desenho já é outro valor mas eu acho que vale a pena uma lembrança do lugar né então acho legal pronto gente essa parte já está agora vamos aqui para essa aqui então essa parte aqui eu deixei para essas bolsas que eu só uso para ir para a piscina ou para a praia e não eu não uso não são bolsas que eu uso muito e essa Dior é uma bolsa muito útil o que eu fiz eu coloquei todos os meus biquínis maiores roupas íntimas todas aqui dentro e consigo me organizar assim aqui nessas gavetas pronto eu tenho eu deixo uma gaveta para já guardar documentos coisas que eu viajo enfim meus brincos joias as outras eu guardo lingerie roupa de ginásio ginásio no qual academia no qual eu não estou indo só trouxe só de enfeite aliás todas as viagens eu faço a mesma coisa eu levo a roupa sempre os sapatos e a academia que é bom nada essa aqui são as minhas saídas de praia essa aqui são todas as roupas pronto do meu filho né essa blusa inclusive da Balenciaga ele gosta muito da Balenciaga eu comprei aqui pra ele eu ofereci pra ele aqui aqui mesmo em Capri estava até com um bom desconto as roupas os sapatos não mas as roupas estavam com acho que com 20 ou 30% de desconto muito bom pra uma marca assim conhecida pronto essa aqui é minha caixinha de perfume é o meu perfume que eu guardo aqui da Viton vocês me perguntam muito sobre fazer um vídeo só de perfumes eu vou explicar pra vocês porque eu ainda não fiz porque eu posso mostrar meus perfumes favoritos mas eu não sou nenhuma especialista de perfume não é muito minha área gente então um dia eu vou tentar fazer mas não é uma coisa que não é que eu não goste mas eu acho que tem pessoas que entendem tanto que eu até me sinto mal em fazer vídeo falando de perfume porque tem pessoas que entendem tanto de perfume e eu zero então a única coisa que eu falo olha eu gosto muito desse perfume e só então pra fazer isso por isso que eu ainda não fiz mas eu vou estudar um pouquinho depois eu faço um vídeo pra vocês pronto gente isso aqui é uma mesa normal não é que suporta a cama enfim dá pra ver que os móveis são bem antigos porque isso aqui é um lugar de praia né essa parte aqui eu deixo guardado sempre coisas que eu não posso esquecer de maneira nenhuma que são as minhas vitaminas diárias que vocês devem já ter visto várias vezes a vitamina C do meu filho ele tá um pouco alérgico eu sempre ando com esse remédio de alergia pra ele e aqui as máscaras né gente porque agora a gente tem que usar muito essa minha necessaire que eu carrego quando eu vou eu coloco na minha bolsa quando a bolsa é grande cabe ela com tudo dentro remédio já mostrei também pra vocês quando eu mostrei a minha bolsa pronto gente é isso e o que que acontece eu ocupo muito espaço esse guarda roupa pra mim não é nada então a roupa do meu marido infelizmente não cabe ali muitas das vezes mas até cabe ali caberia agora ali as camisas dele mas pronto ele preferiu deixar aqui ele falou ah não vou deixar eu deixar aquele espaço pra você e ficou tudo aqui eu não vou abrir a intimidade dele e fica aqui dobradinha eu tento sempre manter arrumada aqui essa parte aqui tem as coisas do Cauã do meu filho não é tem as bolsinhas dele as pochete o fone essa blusinha que ele vai usar daqui a pouco que eu sempre separo as roupas pra usar no dia um dia anterior então você para pra ficar muito mais prático né a noite eu faço isso e eu queria mostrar pra vocês essa caixa eu mostrei o tênis e queria mostrar pra vocês essa caixa achei a caixa muito interessante esses ladrilhos aqui que a gente fala ladrilho no Brasil é muito típico aqui de Capri então a caixa é bem Capri sabe gente essa aqui é a marca do tênis e eu achei engraçada a caixa achei bonitinha a caixa e mesmo dentro olha isso aqui é super Capri se vocês um dia tiver oportunidade de vir a Capri vocês vão ver essa estampa em quase todas as lojas as roupas típicas daqui não é em saias blusas biquínis enfim ano passado eu comprei mas como eu não usei muito esse ano desisti porque um dia também vou fazer um vídeo pra vocês dessas das piores compras que normalmente eu faço quando viajo e essa é uma delas coisinhas do lugar que eu não uso a única coisa que eu acho muito útil é aquela com o nome do lugar pra botar no frigorífico na geladeira essa eu acho bem legal porque fica ali a história toda de resto eu não uso nada então não vale muito a pena isso aqui foram caixas da Hermes do meu unboxing vocês devem estar se perguntando o que é esse robozinho aqui não é gente isso aqui é uma câmera os dois são umas camerazinhas que ficam aqui quando a gente não está a gente coloca conecta com o telefone e a gente consegue ver o que está se passando dentro do quarto porque vocês sabem que eu carrego coisas assim muito caras enfim e pra dizer a verdade eu não sou relaxada eu confio muito nas pessoas eu parto do princípio que a pessoa está aqui trabalhando graças a Deus nunca me aconteceu eu nunca fui roubada e se fui não reparei eu acredito que nunca foi roubada porque eu sou bem organizada então mas isso é uma questão de proteção tá não é nem que eu desconfie de ninguém e nem que eu esteja invadindo a privacidade de ninguém mas pronto se alguma coisa acontecer ao menos a gente tem alguma pronto alguma prova enfim e agora gente eu vou mostrar aqui isso aqui é um saco de roupa suja porque eu também tenho essa paranoia de sempre quando as roupas vão ficando sujas eu gosto de separar eu vou separando aqui eu separo as brancas de cor né esse saquinho de capra aqui que veio olha que lindo eu separo aqui as de cor com a branca pra não manchar e depois eu guardo tudo na mala e quando eu chego em casa é só abrir e colocar tudo pra lavar é muito mais prático você separar roupa suja antes da viagem do que chegar em casa abrir 4, 5 malas com tudo sujo tá bem? agora eu vou mostrar o lado de fora pra vocês então gente essa é a minha parte favorita do quarto que é a parte aqui do lado de fora é a varanda como eu falei pra vocês isso não é bem um hotel isso aqui é um quase que um apartamento pequeno e eu tenho uma vista maravilhosa de capra gente eu vou mostrar a vista que eu tenho pra vocês essa vista simplesmente maravilhosa do meu quarto que eu acho que é um ponto bem turístico aqui de capra e a gente vai lá também eu já fui mas a gente vai de novo lá visitar ali aquelas grutas que são muito conhecidas aqui e capra é muito conhecida pelas flores pelas árvores enfim é um lugar muito muito bonito eu tenho essa vista aqui a gente acorda todo dia com essa vista maravilhosa tá bem e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do tour pelo meu quarto eu espero que se vocês tiverem algum comentário ou se vocês tiverem alguma dúvida sobre viagens eu prometo pra vocês que na próxima eu tento gravar mostrando como eu faço a minha mala ainda não tive essa oportunidade porque muitas das vezes eu não tô com a equipe junto e eu tenho que fazer a mala e eu tenho o hábito de fazer muito tempo antes da viagem então é muito difícil a gente conseguir fazer a conexão mas eu prometo que a gente vai conseguir e a gente vai fazer um dia esse vídeo porque vocês pedem muito tá bem e é isso gente obrigado por ter assistido um beijinho tchau gente como eu não tô treinando vocês vão ver como é que eu faço meu treino diário subindo em morrinho aqui tá vendo olha vou ensinar pra vocês ó desce até lá em cima vamos ver quantos eu aguento até chegar lá em cima olha agora é mais rápido é mais rápido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto